E ainda falando sobre INSS, tem uma notícia importante e muito boa para aposentados e pensionistas. A prova de vida do INSS teve mudança e dessa vez para melhor. Antes o beneficiário tinha que ir todo ano ao banco para provar que estava vivo. Agora é o INSS que vai checar. A prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ficou mais fácil a partir deste ano. Agora não é mais obrigação do titular do benefício sair de casa para realizar o procedimento e sim do próprio órgão. Desde o início do ano, o INSS usa o cruzamento de informações públicas sobre o cidadão para confirmar quem está vivo e pode seguir recebendo seus pagamentos. O Instituto leva em consideração atos registrados em bases de dados como prova de vida. Por exemplo, o INSS vai procurar se a pessoa votou, se foi vacinada ou tirou a carteira de motorista ou passaporte.